Bora galera, chegamos, ó, Hard Rock lá, a bola da Universal que é famosa e tamo entrando, vambora, que hoje vai ser só montanha-russa e eu quero ver, se eu ficar com medo, lascou, não tem medo não, vou em todos. Galera, ó, aqui é o comecinho da entrada, tem aqui uma loja, depois eu vou ver se eu entro, a gente tá dando uma volta pra conhecer aqui tudo ainda, pra ver como que é, ó, a loja dos Minions, a gorducha vai lá e aí a gente vai andando, é, vamos na montanha-russa agora, eu acho, ó, tem uma montanha-russa aqui já, é como se fosse uma cidade aqui, ó, uma cidade com várias lojas e só que é um parque, tem montanha-russa, tem tudo, eu vou mostrando pra vocês. Galera, ó que da hora, tem um Transformers ali, ó, eles ficam tirando foto, ó lá, aqui tem carros antigos, a gente acabou de ir, acabamos de ir na montanha-russa, mas não pode filmar, então não, se as outras puderem filmar e entrar com câmera, eu falo com vocês, eu tento filmar, se não é, não dá. Mas aí a gente tá andando aqui, ó, vamos ver se a gente achou outra montanha-russa, se não é, não tem muito o que fazer, eu não sei se eu vou conseguir. A gente foi naquela ali, ó, que ela sobe e desce, eu acho que eu consegui filmar pra vocês na outra take, se não ficar muito, não conseguiu filmar lá dentro, vamos ver se eu consegui ficar a GoPro e aí eu vou mostrando pra vocês. Galera, viemos agora pra esse lado aqui, ó, tem um negócio do simples, enfim, tem da Coca-Cola, vamos ver se tem algum brinquedo aqui, pra minha sobrinha aí também, porque ela é menor, né, e algum simulador, a gente tentou ir no simulador do Veloz Furiosa, mas não conseguimos, então, acho que tava fechado, mas eu vou ver se eu consigo depois, é, entrar de novo lá, que aí eu mostro, eu tirei foto, vou ver se eu coloco aí pra vocês na edição. Mas olha que legal aqui. Vamos ver o que tem de bom aqui, se eu conseguir entrar com algum, em algum, algum brinquedo com celular, e aí eu mostro pra vocês. Fechou? Porque aqui não pode, em montanha-russa não pode ir nada. Vamos, nenê! Rodrigo. Rodrigo. Olha lá. Obrigado. Isso é verdade? Obrigado. É, nenê. Ficamos no cartãozinho, galera, ó. Tuitei. É, nenê? Você tá com o seu cartão? Eita, tudo em escuro aqui, galera, ó. É, tudo da hora. É um simuladorzinho que a gente veio por causa da nenê, né? Mas é bem legalzinho. A gente vai passar ali. Tem um ET. Deixa eu passar ali, eu já volto. Galera, entramos aqui, ó. É uma cadeirinha aqui, ó. Vamos ver. É uma bicicleta. É uma bicicleta. Então é bicicleta, ó. Olha lá. Tá filmando? Ah, nós temos da gente autorizando e da gente vetando a banca. Espera, eles precisam ter o ET. Nossa, Maria. Só os RT, ó. Oh, meu Deus! Nossa, é um frio da pega aqui. Tá pega. Onde está a gente? Onde está a gente? Vamos lá! A mulher se assustou A polícia! A polícia! Olha que legal! Olha a cidade! Que da hora! Aqui! Olha lá! Olha a lua! Olha como se fosse essa estrela na lua! Olha que legal o pessoal passando! Agora é tudo escuro! Olha que legal! Olha que legal! Olha que legal! Olha que legal! Vamos lá! Vamos lá! Olha que legal! 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 漂なら que legal! Olha que legal! Olha que legal! Não vai precisar! Continua que legal! Não vai precisar! Não vamos precisar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.